Olá pessoal, aqui é o Bonzas, hoje eu vou seguir aqui com vocês para a segunda parte do 17º dia do Sandbox que eu já fiz a primeira parte aí do mapa Atari, agora eu vou estar lançando para vocês a segunda parte se vocês gostaram deixe seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo chegou aqui no mapa pessoal, já vai estar contando os pixels, vocês já podem vir pegando esses pixels aqui não vou estar fazendo para vocês, para não estar comendo tempo vou estar cortando para ficar bem ágil para vocês e daqui a pouquinho aqui eu volto chegamos aqui pessoal, já terminei, bom, foi bem chatinho, está bem espalhado pelo mapa vou falar com esse senhorzinho, ele vai liberar alguns pontos de interesse que está bem espalhado também e vai ficar ressurgindo esses pontos de interesse, vou pegar 4 pontos, vai ressurgir mais 4 e assim sucessivamente até acabar e vamos lá, o que acontece? para facilitar isso a gente coloca o que? Barra respawn, deixa preparado aí pode dar CTRL C, pode dar CTRL V e vamos lá já veio aqui, aquele ali, está vendo? Quando um está muito próximo do outro vocês podem estar deixando ali sem precisar utilizar do respawn aquele ali mesmo está um pouquinho próximo do outro quando você encostar vai pedir para conversar, então já fiquem atentos na verdade é 5, viu pessoal? Eu falei 4, mas é 5 pontos de interesse pronto, dá respawn e vamos para aquele ali, que está sozinho no cantinho, então não compensa já os dois de um lado a gente fez, a gente vai fazer dois de outro lado também por aqui dá respawn pula aqui, está vendo que eles estão bem próximos e a partir daqui a gente já consegue ir subindo pulando aqui já resolve deu barra respawn também, olha lá, está vendo? Eles reapareceram novamente eu vou pular naquele ali, que está sozinho não tem nada perto barra respawn novamente e vamos para aquele ali, que vamos pular aqui embaixo também aí fiquei preso, é isso, já estragou o time porque eu fiquei preso, mas vamos lá meio difícil isso, porque a gente tem uma uma direção que a gente vai pular, acaba que escorrega por bobeira e perde o time, tem que refazer o mapa tudo de novo é difícil olha lá, agora sim apareceu 4 eu tinha dito 4, depois eu mudei para 5 agora voltou para 4 então só a primeira que foi o 4 terceira parte, terceira parte vai ser aquilo ali mudou 4 de novo prontinho, dá barra respawn vai ter 2 ali se eles quiserem vir fazendo as missão e pegando o pixel também pode mas o time seu vai ficar péssimo pegou esse aqui respawn de novo nossa, esse está longe atingível bom barra respawn tem um ali e pronto, terminamos aqui, concluída a missão dele vamos para a próxima que vai ser a das cores aqui a hora que você já chegar perto, já vai ativar eu deixei já aqui anotado, vocês também podem fazer o mesmo ou vocês deixam em um bloco de nota a combinação vai ser 1, 4, 3, 2, 2 eu vou estar deixando também na descrição do vídeo para facilitar as vezes, caso vocês não queiram pegar isso aí 1, 4, 3, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 2, eu tinha apertado muito rápido acabou que clicou no 1 mas eu fiz em 5 segundos antes e agora a última missão que a gente vai falar com esse cara e vai fazer uma corrida a corrida é aqui embaixo pula aqui embaixo já pula aqui, para facilitar o time vocês podem também ter pulado aqui do lado é porque eu errei em vez de ter economizado o caminho pode economizar da maneira que vocês acharem eu faço dessa maneira que eu acho bem mais rápido tá vendo? eu poderia ter pulado na diagonal e foi deu 30 segundos a minha corrida e é isso, se vocês gostarem do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal ficou, acho que foi 9 barra 9 e até a próxima e é isso, se inscreva no canal